. 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 Se eu arranco no sinaleiro ali, você tinha me matado, cara. Você nem viu que você passou no vermelho ali? Passei, passei. Ô, cara, meu coração que tá que se... Sabe quando você tá bem apaixonado assim? Quase isso. Quase que encontrei Jesus. Amém. É. Amém é o teu cu, palhaço. Você dá risada, né? Amém. Ai, meu padeciço. É isso aí. Esse é mais um flagrante aí desses motoristas idiotas aí, velho. Até perdi o rumo. Deixa eu voltar aí pra cá que eu tenho que ir, velho. Desgraçado. Tenho o prazer de colocar a tua cara no YouTube. É isso aí. Fala por aqui.